Eu até mostrei, sem querer, um ET lá no Brasil, gente. Você viu o ET? Eu não vi, mas fiquei sabendo. Que absurdo isso aí, pô. Eu falei, olha, eu não vou falar que isso aí é um ET, é um OV, deve ter imagens aí. Porque ET, o programa de televisão, quando começa a botar ET, disco voador e médium fazendo operação, é porque acabou. Está aí a imagem, ô Garrafa? Mas eu não sei, as emissoras, acho que americanas e inglesas, acharam que era ET, porque o trem estava muito veloz. Pode deixar, porque tem aí o cara que fechou a imagem, ó. Saiu um monte de televisão americana, hein? Olha o pau que vai, ó. Você não diz. Tem o ET de Varginha, agora tem o ET do Brasil, gente. Está vendo aí, Gostinho? O negócio é redondo. Redondo, hein? Avião não é, hein? Avião não é. Sei lá. Meu Deus do céu. Ó, primeiro que passa num pau, olha lá, a velocidade, 2.500 km por hora. 2.500 km por hora. Põe de novo, ô Daniel, quando fecha na imagem, que parece um ovo o negócio lá. Não tem, já tem, né, Gostinho? Não tem, não tem. Não tem asa. É isso aí. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Nesse momento de finalizar a imagem, né? Ha, ha, ha.